Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso Cash Game Techniques. Eu sou o Tainha, vou estar falando aqui hoje pessoal sobre Team Value Betts, tá? Então se inscrevam aí, deixem o like de vocês. Então vamos começar aqui com o conceito, tá pessoal? O que são Team Value Betts? São apostas com mãos médias, com a parte média do nosso range aí. E geralmente são feitas no River, tá? Então o Bet Sizing é determinante para as nossas Value Betts terem sucesso, tá? Então os Sizings aí mais comuns para a gente estar fazendo Value Betts são Sizings de um terço, um quarto, um quinto do pote, tá? Então são apostas aí pequenas. Isso daí para quê, pessoal? Isso daí para a gente aumentar o Very Best Fold do vilão, tá? Ou seja, a gente identificar aí o Sizing máximo que o vilão vai dar um call com a pior mão do range dele, tá? Então para a gente estar aplicando as Team Value Betts aí corretamente, a gente vai ter que estar colocando aí o vilão no range que é o mais próximo da realidade, tá? Vamos ter que estar entendendo aí as características dele, se é o vilão que fala em station, se é o vilão que joga com range balanceado, enfim, tudo isso daí vai fazer diferença na hora que a gente for resolver fazer Team Value Betts, beleza? Então aqui, pessoal, no mundo perfeito aí do GTO, os jogadores eles têm que ter um range de call de acordo aí com o bettsizing que eles enfrentam, tá? Ou seja, quanto maior for o bettsizing que eles enfrentarem, mais eles podem, ou nós, né, eles ou nós, podemos foldar, tá? E quanto mais baixo for esse size e mais call eles vão ter que dar com as mãos médias fracas do range deles para eles não estarem sendo explorados, beleza? Então isso aqui tem duas consequências principais, tá? Vamos começar pela consequência negativa, que é o quê? A gente aumenta aí a probabilidade da gente estar levando raise, tá? E não são muitos jogadores que fazem isso, tá? De dar raise aí no river, tipo, transformando uma mão que tem showdown value em blefe, tá? Então são alguns, tá? A menoria. E agora vem a coisa boa, que é o quê? A gente dificulta as linhas passivas dos adversários no river, beleza? Dificilmente eles vão transformar aí um showdown value em blefe, tá? Então se a gente utilizar aí com uma boa frequência as nossas team value beds, a gente pode blefar um pouco mais, tá? Já que os blefe catchers desses vilões aí, eles vão perder valor. Por quê? Porque a gente não vai estar sempre aí com o range polarizado, né? Ou eu tenho aqui o topo do meu range, ou eu tenho aqui o lixo do meu range. Então vai ser um range aí que vai ter algumas vezes mãos médias querendo extrair valor, beleza? Então aqui eu vou pegar uma mão de exemplo pra vocês, tá? É um Ice Days Switched aqui do UTG. É uma mão que eu joguei na ML50 Zoom. A gente abriu aqui. Tranquilo, levamos um call lá da Big Blind. Esse jogador aqui eu não tenho assim tanta informação dele, não. Não posso dizer que ele seja fish, tá? Mas é um jogador aí que costuma dar muito call light, que procura aí bastante jogadas de blefe catch. É um jogador aí que acho que tenta equilibrar o range e ir no overflow das mãos dele, tá? Então aqui a gente abriu, tomamos um call. Vem um flop assim, ó. Aqui, pra começar aqui, a estratégia contra esse jogador aqui, já que ele dá muito call light, ele vai me dar call aqui com todos os terceiros pares dele, vai me dar call aqui com flushes, enfim, vai me dar muito call light aqui nesse flop. Então com Ice 10 aqui, eu acredito que eu tenha aí uma ou no máximo duas estreitas de valor, beleza? Então eu começo aqui betando nesse flop cerca de um terço, tá? Por que que eu tô betando aqui cerca de um terço? Porque a partir do momento que eu escolho fazer uma bet com essa mão aqui, e pra esse sizing eu vou ter que começar a pagar raises, eventuais raises desse jogador, tá? Então por isso eu opto aqui por um sizing mais baixo, tá? E aqui ele não me dá raise, ele me dá call, bate um turn, e aqui eu opto por dar, e aqui ele não beta, tá? Vai dar check aqui novamente, então aqui eu opto por dar check behind. Beleza? Então quando esse jogador aqui não me dá uma bet aqui no turn e joga de check, o range dele aqui tem vários draws, tem aí rei e x, tem aqui terceiros pares, e tem aqui segundos pares também, tá? Trancas aqui eu não vejo muito no range dele, pode ter? Até pode. Mas vamos lá. Aqui no river bate um set, e aqui vem a nossa timba, a lui-bet, tá? Ele checa novamente. Então aqui eu já excluo aí do range dele algumas trincas, algumas mãos de valor, tá? Que ele poderia tentar fazer aqui uma valor-bet no river. Então aqui eu tô colocando ele aqui na parte média do range dele. Claro, ele pode ter aqui algum slowplay querendo que eu bete nesse river pra tentar levar o pote? Claro que pode, nada impede, tá? Mas aqui eu acho uma boa situação pra gente fazer uma timba, lui-bet. A gente aposta aqui 1,75. E esse jogador aqui, ele dá call aí com um dama 10 suited, beleza? Então isso aqui é só um exemplo aí de como a gente pode estar fazendo aí Team Value Bates, beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço pra todos e até a próxima.